Música Oi pessoal, Minhoado falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal Bom seguinte, hoje eu estou aqui Pra trazer pra vocês mais um vídeo de Hide and Seek Caramba, há quanto tempo eu não jogo esse minigame Cara, eu estou com muita saudade, sério Então, se vocês curtirem Hide and Seek, não esquece de deixar o like aí Que vai ajudar pra caramba Então vamos lá, eu vou explicar aqui pra... É, eu acho que isso aqui não é normal não, né? Uma menininha pegando fogo Enfim, vou explicar aqui pra você que não sabe como funciona o Hide and Seek Eu sou um bloco aqui, né? No caso, o bloco de melancia E a gente vai ter de se esconder dos Seekers Os Seekers vão ser quem vai procurar os Hiders Que no caso, sou eu Que sou o cara que se esconde Então, vamos lá Nosso amiguinho já tá aqui, né? Ele também é uma melancia E eu acho que não vai ser nada fácil isso aqui, ó Ah não, ah não Ele nos abandonou Eu não acredito E o Seeker acabou de sair Ele vai começar a procurar os... Já tem cinco Seekers Caramba, gente Eles ficam ali dentro daquela caixa E depois de um tempinho Eles são teletransportados pra lá Pra frente daquela casa ali, né? E a primeira coisa que eles vão fazer É ir lá pra dentro da casa, né? Porque aqui é onde a gente tá, né? No caso, a floresta Vai ser o lugar onde eles menos vão procurar Pelo menos eu espero que seja assim Eu tô vendo um monte de bloco Correndo pra um lado e pro outro Eu tô aqui bem de boa na floresta Porque eu acho que ninguém vai conseguir me encontrar Né? Ah não Ferrou Ferrou Calma Tem um cara vindo Calma Eu não sei o que eu faço, gente Uh! Ah! Eu tive uma ideia Na verdade, uma brilhante e grande ideia Eu vou ficar aqui bem perto Aonde eles ficam E eu acho que aqui vai ser o lugar Aonde eles menos vão procurar Então vamos nos tornar aqui um bloco sólido 3 2 1 E nos tornamos aqui um bloco sólido, né? Nós temos aqui 10 seekers Agora 11 seekers E 10 riders Nós temos aqui também 3 minutos e 40 segundos Pra tentar sobreviver aqui E acabamos de receber a nossa linda e querida espada Gente, se alguém vier aqui Vai tomar porradinha E vai morrer E tem gente Foi por pouco, gente Caramba Eles tão começando a procurar aqui na floresta E eu já sei o que eu vou fazer Eu vou ficar um pouquinho mais perto dessa caixa aqui Da onde eles ficam Porque eu acho que é um ótimo lugar pra ficar Pelo menos eu espero, né? Eu estou aqui também com meu biscoitinho Eu não sei o que ele faz Mas ele é delicioso Então eu só tô esperando aqueles riders Aqueles seekers dali Saírem pra mim e ir pra lá E eu espero que eles saiam logo Porque eu quero embalar, gente Eu tô só de olho aqui Porque pode ter alguém Que me pegue de surpresa Que isso não seria legal Gente, eu não quero perder Eu quero ganhar isso aqui Só falta aquele seekers sair Quando ele sair eu vou pra lá Caramba Tô com medo Eu tô com muito medo Calma Vai, sai logo Saiu Saiu Ah não, ele tá ali ainda Caramba Vai logo Sai daí, cara Sai daí Ele não sai dali, gente Faltam cinco riders E eu sou um desses cinco Tá, eu tenho que ir pra lá Deixa eu ver Ó, não tem ninguém Isso Gente, eu tô com muito medo Por isso que eu tô falando baixo Tá Vamos nos tornar aqui um bloco sólido Então agora E Conseguimos Boa Ah não Droga Aqui tem graminha Não dá Aqui, aqui Então Ah Encontramos um ótimo lugar Eu acho que ninguém vai achar a gente aqui, hein Caramba Tem graminha aqui em volta E isso é ótimo Tá, então Até agora ninguém encontrou a gente Então gente Vocês confiem em mim Eu vou ganhar isso aqui Eu tô falando sério Eu vou ganhar isso aqui Só não vou contar vitória antes da hora, né Porque Vai que acontece coisas erradas, né Isso não vai ser legal Então Vamos lá Ele tá ali Calma Não olha pra cá Amiguinho Isso Continua batendo Aí Não vem Não olha pra cá Por favor Tá, eu acho que ele não me viu Tomara Mais um Caramba Tem três riders agora só Ele tá parado esse cara Já sei o que eu vou fazer Eu pensei que ele fosse vir pra cá Caramba Me coração Ok Conseguimos nos livrar dele aqui Então Faltam Cinquenta segundos Então quando faltar dez A gente vai sair daqui E vamos em direção aos Seekers Então eu quero ver o que eles vão O que eles vão fazer aqui Nós vamos esfregar na cara deles a vitória E vamos Bater o recalque na cara deles Então É isso que a gente vai fazer Só tô esperando aqui Dá uns dez segundos Olha só, gente Nós vamos ganhar isso aqui Não tem ninguém Perto de mim Caramba Chega até ter um silêncio aqui Gente, que lindo A vitória já é nossa Vamos vencer Que lindo Falta bem pouco pra nossa vitória Então a gente tem que ficar Calma Manter a calma Dezoito segundos Gente Ih, eu tô Eu tô muito nervoso Sério Tô muito nervoso Nunca mais joguei Hadensick E eu vou ganhar É agora Amiguinho Oi Gente, eu ganhei Sou vitorioso Que beleza Oi, oi, tudo bem? Tudo bem, cara? Tudo bem? Oh, oh Por pouco Ele não mata a gente Mas nós conseguimos vencer aqui Os Raiders E vamos então Para a próxima Para a próxima partida Vai começar Vai começar E começou Ah não Eu sou o Seeker Já tem um no bloquito Um no bloquito Aqui E Morrestes Amiguito Gente Eu já sou o Seeker Caramba Eu dei muito azar Mas É agora Nós vamos achar todos os bloquitos E matar todos os Enes Então É isso aí Você confia em mim Como Raider Como Ah, eu sempre confundo essas coisas Como Seeker Então Deixa o like aí Então vamos lá Já começou Não buga Ok Então vamos lá O cara já conseguiu eliminar um aqui Então agora tem três Seekers E agora sim Nós vamos atrás Dos bloquitos Que tem por aqui Vamos ver se a gente consegue encontrar alguém Tá Isso aqui não é Isso aqui também não é E É Tá complicado, gente Mas a gente vai conseguir encontrar Porque eu sou confiante, né Então Toma E agora Alô Amiguitão Gente Servidor Não faz isso Ah, não Ah, não Ah, não Olha só Que safado Gente Eu ia deixar ele pra trás Sério Eu pensei que ele já tava morto Mas Enfim Encontrando Mais um Mais um Adiós Bloquitinho Tá muito fácil de encontrar, gente A coisa mais fácil Que lindo Então Caramba Eu achei que seria um pouquinho mais difícil, né Eu não vou contar a vitória antes da hora, não Porque Vai que a gente não consegue encontrar todo mundo Então Vamos lá Vamos sair agora dessa casa Porque eu acho que eu já basculei ela em todos os cantos Então Então Agora vamos Ir pra Outra casa No caso Essa aqui Será que tem como entrar nela? Alô Portinha Cadê você? É Não tem porta nessa casa não, gente Nunca vi uma casa que não tem porta Mas Mas Vamos continuar aqui Tentar encontrar Os outros jogadores Lindos Maravilhosos É Não tô vendo nem o bloco por nenhum lugar Eles se escondem bem Vocês se escondem bem pra caramba, hein, gente Aqui nesse Será? Oh Aqui é um lugar muito suspeito Eu acho que eu vou encontrar a gente por aqui Ou não Ou não Gente Por favor Aparece Aparece alguém Só pra me matar Eu já não sou seaker Já faz tanto tempo Tá Enfim Eu não vou conseguir matar ninguém aqui Eu acho que não, né Acho que não tem mais ninguém por aqui É Enfim Vamos Ó O cara encontrou alguém lá embaixo Ah não Eu que tenho que matar Filho da mãe Tá me zoando Tá Se ele saiu daqui Então provavelmente não tem mais ninguém lá embaixo Então vamos Procurar em outro local É Não é ninguém Aquele bloco ali tava muito suspeito Eu achei que fosse alguém Mas não é Então vamos procurar por aqui Porque Me parece Que vai ter alguém por aqui Vamos ver É Gente Eu não encontro Oi amiguinho Como é que vai Um bloco de quartzo No meio do negócio Né Gente Ai o cara não sabe se esconder mesmo né Enfim Vamos lá Vamos tentar encontrar mais alguém aqui Ó Tem um bloco de pedra Mas eu acho que não é Nen Que isso Gente foi na sorte Sério Foi muito na sorte Tipo eu bati sem saber se era ou não E eu consegui encontrar Então vamos ver se a gente Ou mais um aqui Vamos lá Vamos atrás dele então com tudo E morreu Gente Caramba Quando a gente encontra um bloco O pessoal mata Eu que tenho que matar Gente Deixa pra mim Tá A gente não conseguiu encontrar mais ninguém Tá difícil O pessoal tá bem escondido pra caramba 7 hiders E 15 seekers Pra vocês terem uma 6 hiders agora É Então Eu acho que ainda dá pra ganhar Porque ainda faltam 1 minuto E 15 segundos Então Dá sim pra gente ganhar Vamos ver Aqui Porque eu acho que o pessoal não veio pra cá Então Mulherzinha É Não tem ninguém aqui Tá difícil O mapa é muito grande Tem vários locais Para se esconder E eu acho que Não vai dar Ou vai É Eu sou bem indeciso Né Vocês perceberam Eu falo que Que vai dar Que não vai dar Que eu vou conseguir Que eu não vou conseguir Eu sou bem retardado Enfim Vamos É que parece que não tem ninguém Que droga Gente Tá Vamos abrir aqui E vamos sair E Não tem Não tem mais ninguém Pra cá Não Nós vamos perder Amigos Por favor Façam alguma coisa Pelo menos encontrem Deixem um pelo menos De De Hyder Por favor Pra gente Não passar vergonha Aqui Alô Amiguinhos Nos ajude Ninguém ajuda Ninguém encontra Ninguém Tá Então Eu acho que Eu já estou Desistindo 15 segundos Não Eu tenho que achar Alguém Por favor É gente Não consegui encontrar Ninguém Mas bom O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Deixa o seu like Infelizmente Não encontramos mais ninguém E é isso aí Curta a fanpage Me siga no twitter Me siga no twitter E é isso aí Gente Valeu Falou E Tchau 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 Tchau